Muito bom dia a todos os catarinenses que acompanham essa sessão e também aos membros da Comissão de Saúde desta Casa, que já encontram-se a postos para a nossa reunião ordinária e quero cumprimentar a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, em nome do secretário adjunto Alexandre Fagundes, em nome da Jaqueline Reginato, que está aí sempre muito atenciosa com a gente. Eu tenho já a presença aqui da nossa querida amiga Candinha Jorge de Almeida, ela que é diretora-presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada e coordenadora do movimento dos ostomizados do Brasil. E eu vejo também aí a Cláudia Gonçalves, superintendente de regulação da Secretaria de Estado da Saúde. Bem, vamos depois identificando mais alguns representantes que estão presentes. Nós vamos fazer a nossa... Vamos tocar aqui a nossa pauta, primeiro com as questões de praxe da ata e algumas outras matérias e em seguida passaremos então a essa... esse importante debate sobre a atual política estadual para a pessoa ostomizada. Ok? Eu coloco em discussão e votação a ata da segunda reunião ordinária. Esta ata já foi encaminhada aos gabinetes da senhora deputada, dos senhores deputados. Eu consulto se há algum deputado que queira fazer alguma retificação. Não havendo, coloco em votação os senhores deputados que aprovam a presente ata. Por gentileza, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Ordem do dia, discussão e votação dos pareceres. Relator, deputado Nilson Berlanda, PL 01.2, 2022. Há uma solicitação do deputado relator, dada a dificuldade de estar nesse momento, ele nos solicita a retirada de pauta deste PL. Eu, de minha parte, acato, eu só consulto se algum deputado se opõe a esse encaminhamento. Não havendo oposição, então fica por acordo retirado de pauta o presente projeto de lei. Nós entraremos novamente ele para a pauta em sessões oportunas, preferencialmente já na próxima reunião. Eu tenho um pedido, deputado Jair Mioto, de inclusão extra-pauta do projeto de lei 351.2, 2020, é de autoria da vossa excelência e sobre a relatoria da deputada Ada Faraco de Luca. Eu consulto os senhores deputados se há algum impedimento que possamos incluir na pauta. Não havendo impedimento, fica incluído na pauta. Eu só, a relatora, a deputada Ada, nos pede alguns instantes para poder chegar para a relatoria. Então, em seguida, assim que ela chegar, nós vamos fazer a relatoria desse projeto. Nós vamos, em seguida, também passar o debate sobre o tema que nos traz aqui para essa reunião de forma especial. hoje, eu só consulto se algum senhor deputado gostaria de fazer uso da palavra por alguma outra questão geral, que não seja do tema específico do nosso debate, que vamos ter em seguida. Deputado Jair Mioto? Pois não. Apenas gostaria de relatar que esse deputado, junto com os responsáveis aí pela pediatria e também dermatologia do Estado, estivemos ontem em uma reunião com o secretário Alexandre, secretário adjunto, para tratar de alguns assuntos relevantes na área da saúde. E, brevemente, trarei, então, também para conhecimento e manifestação desta Secretaria de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Agradecer pela deferência aí da colocação extra pauta, então, da apreciação desse projeto, cuja relatoria é da deputada Ada de Luca. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair. Eu me penitencio aqui. Havia uma sinopse de uma correspondência que eu quero colocar aqui também, apreciação. É da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, do qual solicita que o Centro de Hemodinâmica do Hospital São Francisco obtenha credenciamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e que este atendimento seja implantado em Concórdia. Esse é um assunto que nós temos lidado. Eu, pessoalmente, tenho, por muitas vezes, já reivindicado esta questão. Há uma sinalização da Secretaria de Estado da Saúde. Agora vem essa moção da Câmara de Vereadores. Eu dou repercussão a essa moção e gostaria também de pedir aqui a ciência dos senhores deputados, senhora deputada, para que nós possamos encaminhar a Secretaria de Estado da Saúde para que faça todos os esforços possíveis para o atendimento desse pleito. Coloco em discussão o encaminhamento que estou sugerindo. Não havendo discussão, em votação, então, aprovado. Fica aprovado, então, o encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde para que possa tomar as providências e, preferencialmente, obviamente, atender o pleito. Agora sim, deputada Ada de Luca, V. Exª tem a relatoria do projeto de lei 0351.02020, de autoria do deputado Jair Mioto. Eu passo a palavra para a V. Exª. Bom dia, bom dia a todos. Está funcionando aqui, não. Alô? Deu. Bom, como o presidente já falou, é o parecer do projeto de lei número 0351.0 barra 2020. Proíbe o consumo de cigarro e derivados dos tabacos nos parques de Santa Catarina. Autoria do deputado Jair Mioto. Relatoria do deputado Ada Faraco de Luca. Relatório. Trata-se de uma proposta legislativa de autoria parlamentar que proíbe o consumo de cigarro e derivados do tabaco nos parques de Santa Catarina. A justificativa apresentada pelo autor do projeto, as folhas 03, que alegam que buscam vida saudável, adultos e adolescentes, jovens e crianças, não devem ser obrigados a conviver com esses vícios e outros, mesmo ao ar livre, que contém uma mistura de milhares de substâncias tóxicas. Acrescentando ainda, como a proibição desse projeto de lei, no que se estende às ruas e avenidas. Quem deseja se intoxicar com o cigarro pode dirigir-se à rua ou a avenidas mais próximas. Ou seja, o direito de fumar publicamente não será totalmente tolhido. A matéria lida no expediente da sessão plenária do dia 10 de novembro de 2020, em seguida encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, por unanimidade, aprovou com emenda de 30 de outubro de novembro de 2021. Por sua vez, na Comissão de Finanças e Tributação, também foi aprovado o presente projeto de lei, com emenda modificativa apresentada pela relatora. Ato contínuo. O presidente da Comissão de Saúde designou a presente signatária como relatora dessa comissão, com base no artigo 130, inciso VI, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, folha número 23. É o seguinte relatório. Meu voto. Da análise dos autos no ambiente dessa comissão, temática com enfoque na disposição dos artigos 7944, inciso III, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação reverte-se em relevância e interesse público, com certeza, na medida em que busca proibir o consumo de cigarro e derivados do tabaco em partes de Santa Catarina, garantindo a qualidade de vida aos que frequentam o parque para praticar esporte e buscar a saúde para o corpo e para a mente. Saindo um pouquinho do protocolo, presidente, porque dizem que a fumaça, inclusive, faz mais mal do que o próprio cigarro. No momento, no mesmo norte, observe que a emenda modificativa trazida pela Comissão de Finanças e Tributação, pela relatora deputada Marlene Fleng, aprimora a proposta em comento, sem lhes alterar a essência, evitando interpretações subjetivas. Avante o exposto no âmbito desta Comissão de Saúde, e no termos do artigo 144, inciso 3º do Regimento Interno, uma vez que é atendido o interesse público, tutelado pelo voto de aprovação do projeto de lei número 0149.0 de 2021, nos termos da emenda modificativa das folhas 19, que aprimora a proposta. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, deputada Ada de Luca. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 351.0 2020, apresentado pela nossa competente e trabalhadora, deputada Ada de Luca. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação o parecer. Os senhores deputados e a senhora deputada, se concordam com o presente projeto de lei permanente como se encontram, os demais manifestem-se. Aprovado por unanimidade, voto o deputado Jair Mioto, voto o deputado Vicente Caropreso, voto o deputado Valdir Cobalquini, voto o deputado Neudi Sareta, e voto o deputado Ada de Luca. Fim da matéria que compõe o nosso expediente. Passamos agora ao debate com os nossos convidados sobre a atual política estadual para a pessoa ostomizada com a presença dos seguintes convidados. Alexandre Lencina Fagundes, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, representando a Secretaria de Estado da Saúde, junto com a sua equipe, Jaqueline Reginato, coordenadora da área técnica da saúde, da pessoa com deficiência da Secretaria de Estado da Saúde. Jaqueline sempre também muito prestativa, conosco da comissão, com os ostomizados. Dona Candinha, de forma muito especial, temos que fazer esse registro, extensivo, obviamente, a toda a equipe. Cláudia Ribeiro Gonçalves, superintendente de regulação da Secretaria de Estado da Saúde, também aqui sempre atenciosa. E a nossa Candinha, Jorge Delmeida, diretora e presidente da Associação Catarinense das Pessoas Ostomizadas e Coordenadora do Movimento dos Ostomizados do Brasil. E ainda a Ana, Ana Paula Batista, diretora e presidente do Movimento dos Ostomizados do Brasil. Ana Paula esteve conosco também recentemente. Aliás, a origem dessa reunião, a origem é a questão dos ostomizados, que sempre tem as demandas necessárias atendidas. Mas especificamente dessa reunião, deu-se numa conversa que mantive com a Candinha e a Ana Paula e num ofício recebido, em nome, então, da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, que nos coloca uma série de questões a respeito desse tema que nós vamos debater hoje. Aliás, eu queria dar publicidade também que uma das reivindicações dos ostomizados que nos foi apresentada é sobre a questão dos banheiros adaptados em shoppings, rodoviárias, aeroportos, estabelecimentos públicos. Depois de uma longa tramitação, veio a esta casa, nós aprovamos aqui na comissão, veio a esta comissão, aprovamos aqui na comissão, como havia uma emenda ali, ele retornou à comissão de Conselho de Justiça e ontem esperávamos a sua apreciação, houve um pedido de vista e nós, então, deixamos já registrado, dona Candinha também, se o excelente depois quiser se referir a isso também, essa manifestação e esse desejo de que seja aprovado o quanto antes possível. Eu vou passar a palavra, se o Alexandre me permite, Alexandre, vocês, em nome da Secretaria de Saúde, nós passaríamos primeiro para a dona Candinha, para situar a problemática, para nós ouvirmos as suas questões do momento, as suas angústias, as suas reivindicações. Posteriormente, também, então, ouviríamos a Ana, Ana Paula Batista, e depois eu passo ao Alexandre, que vai, então, em nome da Secretaria, e aí vai passando a quem entender que tem que passar, ou vai nos indicando aqui, para que a gente possa ouvi-los e ouvi-las, então, nesse nosso debate. Dona Candinha, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que estão conosco através do canal do YouTube, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a esta casa por nos receber mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência, o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neodis Sareta, o doutor Vicente Caropreso, que sempre esteve nos apoiando, e fico feliz por esta comissão ter aprovado a adaptação dos banheiros, né? Onde em muitos municípios já foram aprovados esta lei, é uma lei federal, na verdade, e para que as pessoas possam entender melhor do que se trata, eu vou explicar um pouco o que é a pessoa ostomizada. A pessoa... A pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou um caminho alternativo de comunicação com o meio exterior para a saída de fezes ou urina, assim auxiliar na respiração ou alimentação. Essa abertura chama-se estoma ou ostomia. Pode-se usar as duas palavras. A cirurgia é feita para auxiliar a pessoa que tem um câncer ou que sofreu um acidente ou nasceu com algum problema ou tem alguma doença, como doenças inflamatórias, intestinais, doenças de chagas, na qual nós chamamos da DI, ou estoma resultante da cirurgia, pode ser tanto temporário ou permanente. Quais os tipos de ostomia? Presidente, eu estou falando mais para o pessoal que está nos assistindo, ter o conhecimento do que... O porquê a ostomia, né? A importância, inclusive, do banheiro adaptado para essas pessoas que não entenderam e que não aprovaram, né? Que possam ter o conhecimento. Quais os tipos da ostomia? Colostomia, que é a comunicação do intestino grosso com o exterior. A ileostomia, a comunicação do intestino delgado com o exterior. A urostomia, presidente, que é o meu caso, há 20 anos, cria um trajeto alternativo para a saída de urina. A gastrostomia, a comunicação do estômago com o meio exterior. A traqueostomia, a comunicação da traqueia com o exterior. E a laringectomia, é a remoção total ou parcial da laringe, dependendo da localização do tumor, o paciente pode perder a voz ou ficar rouco, né? E se torna uma situação complicada. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que Santa Catarina é um exemplo. Os serviços de atenção aos SUS ostomizados são unidades de saúde especializadas para assistência às pessoas com ostomia. Esses serviços devem conservar ações de reabilitação que incluem as orientações para o autocuidado, a prevenção, o tratamento de complicações no estoma, a capacitação de profissionais e o fornecimento de equipamentos coletores e proteção e segurança de bolsas coletoras, barreiras, protetoras na pele sintética, coletor urinário, instalações físicas adequadas, no caso, o banheiro, né? Integradas à estrutura física de policlínicas, ambulatórios e hospitais gerais especializados, unidades ambulatoriais de especialidades, unidades de reabilitação física, unidade de assistência de alta complexidade em oncologia. Eu vou ler aqui a Declaração dos Direitos da Pessoa Ostomizada. Receber orientação pré-operatória a fim de garantir um total conhecimento dos benefícios da operação e os fatos essenciais a respeito de viver com uma ostomia, ter um estoma bem feito, local apropriado, proporcionando atendimento integral e conveniente para o conforto do paciente, receber o apoio médico experiente e profissional, cuidados de enfermagem especializadas no período pré-operatório e pós-operatório, tanto no hospital como em suas próprias comunidades, ter acesso às informações completas e imparciais sobre o fornecimento de produtos adequados disponível, ter a oportunidade de escolha entre diversos equipamentos disponíveis para a ostomia, sem preconceito ou constrangimento, ter acesso a dados acerca da Associação Nacional ou as estaduais ou municipais, a serviços de apoio que podem ser oferecidos e receber apoio e informação para benefício da família, dos cuidados e dos amigos, a fim de aumentar o atendimento sobre as condições de adaptação necessárias para avançar um padrão de vida satisfatório para viver com a ostomia. E assegurar os dados pessoais a respeito da cirurgia da ostomia, que são tratados com descrição e com fiabilidade, a fim de manter a privacidade. A Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, a presidente, tem recebido várias reclamações, e por isso foi feito esse pedido para o debate. Gostaria de agradecer também a presença do secretário-adjunto Alexandre Lessinida Fagundes, a nossa querida Regina, a Jaqueline Reginato, perdoe-me, a Cláudia Ribeiro Gonçalves, a superintendente da regularização de segurança do Estado de Saúde, e a nossa querida amiga, a diretora e presidente do MOBR, Movimento dos Ostomizados do Brasil, a Ana Paula Batista. Há alguns meses a gente está recebendo essas reclamações com falta de materiais, onde tivemos reunião com o secretário, com o doutor Mota, André de Mota, e até então estava presente a senhora Jaqueline, a Adriana Mourinho, duas pessoas aí guerreiras, na qual eu admiro muito, e elas têm nos explicado o que aconteceu, o porquê que estão acontecendo esses problemas. Mas, como eu expliquei aqui, a pessoa que ela é ostomizada, por ela ter um orifício, ela não pode ficar sem a bolsa coletora por um segundo sequer, não tem como. E estão acontecendo várias reclamações. A falta das bolsas é uma delas. Caixas de bolsas que têm que ser entregas, ostomizadas, no caso, caixas fechadas, estão sendo fracionadas. Tem pessoas que necessitam de 10, 20 ou 30 bolsas por mês, estão recebendo menos. Tivemos um caso em dezembro, que ocorreu aqui em Florianópolis, na qual uma paciente recebeu seis bolsas apenas, e estávamos em época de recesso, final de ano, e esta pessoa passou a ter problemas muito sérios. Então, entrei em contato com o distribuidor, onde ela conseguiu ter a sua bolsa para ter a garantia, pelo menos, de uma melhor qualidade de vida no final de ano, e que se estendeu esse recesso por bastante tempo. E também sabemos da pandemia, que causou muitos danos. Também está faltando, há meses, a bolsa coletora noturna. A pessoa que usa a bolsa de orostomia, como eu, não podemos ficar sem a bolsa noturna. E já faz meses que não estamos recebendo. Falta também anel moldável, spray barreira, bolsa opaca, que a maioria prefere, e, no caso, devido ao constrangimento, eles preferem a bolsa opaca, e está vindo só a transparente. Também, presidente, infelizmente, tem locais que os profissionais que atendem essas pessoas pegam férias e não colocam pessoas no lugar para atender, e está havendo uma demora muito grande para os cadastros. E a pessoa já sai do hospital praticamente sem nenhuma informação, por isso que a gente sempre bate naquela tecla de estar sempre capacitando, fazendo as capacitações, na qual o presidente deve lembrar, que a gente fez junto com a LESC, com a secretaria, em 2017, 2018. E, devido à pandemia, ficou parado, e entra e sai de gente, e acaba ficando sem ter o conhecimento do que é a ostomia, e, às vezes, não tendo a pessoa capacitada para atender as pessoas ostomizadas. Temos, por exemplo, municípios que as pessoas estão indo buscar o seu material nas prefeituras, não nos postos de saúde, como deveriam. E, pelo direito, a pessoa ostomizada tem que ser atendida pelo profissional, não pelo assistente social ou qualquer outra pessoa entregar o material. Não é chegar lá e entregar o material, não é, presidente? A pessoa tem que atender adequadamente a pessoa ostomizada e ver o que está acontecendo ali, porque temos vários relatos que nos entristecem muito mesmo. E coisas que a gente não pode fechar os olhos. Seguindo em frente, eu pergunto para a secretaria, através do adjunto que está aqui conosco, Alexandre Lessina Fagundes, a Jaqueline, na qual tem nos apoiado muito, uma guerreira aí, a Cláudia Ribeiro Gonçalves, a superintendente, eu pergunto à secretaria, como a secretaria vê todas essas situações? Não seria o caso de entrar em contato com os municípios e cobrar das prefeituras e ver o que realmente está acontecendo nos municípios? Porque, presidente, ocorre, sim, que muitas das vezes a gente cobra da secretaria estadual quando o problema está sendo no município. entramos em contato com o município e o município diz que está tudo bem. Aí entramos em contato com as regionais de saúde e as regionais de saúde não sabem, muitas vezes, dar a informação. Se o problema está na regional de saúde, eu acredito que o problema também está com a secretaria, porque a regional pertence também à secretaria. Então, eu gostaria de um esclarecimento. E também gostaria de falar, presidente, sobre a reversão, que temos pacientes que não estão conseguindo fazer a reversão. Lembra que nós já tivemos audiência pública, que já debatemos muito sobre isso. Inclusive, hoje, nós temos um senhor aqui, que está ali. Ele está apreensivo. A filha dele está com ele e realmente está na fila de espera há muito tempo. E é uma demanda muito grande. Nós temos vários pedidos, várias reclamações. As pessoas procuram as associações exatamente como forma de buscar apoio. E nós, para poder ajudar a essas pessoas, buscamos apoio através desta Casa, da Comissão de Saúde, das Câmaras de Vereadores, dos órgãos públicos que podem nos apoiar. Obrigada. Obrigado, deputada. Deputada não é ainda, mas pode ser, mas pela representação aqui, é falar tanto quanto uma deputada, não é, Ada Diluc, que é a nossa querida Candinha Jorge. É importante essas suas manifestações e principalmente a contextualização do problema. Também há o esclarecimento sobre o que é a pessoa com ostomia, mas esta contextualização dessas questões que tem sido colocada, essa questão da quantia de bolsinhas de ostomia, nós já também tratamos disso aqui na comissão. O problema das filas, da cirurgia de reversão, aliás, as filas são dramáticas em todas as áreas, não é, Alexandre? Aí precisamos ver essas formas de contratação, mas eu vou ouvir primeiro a Ana. Ana, obrigado pela tua presença, obrigado por ter estado aqui na Assembleia Legislativa, esteve no meu gabinete também. A Ana é de Brasília, se eu não me engano. É Brasília, não é, Ana? Então, seja bem-vinda. Eu vou passar a palavra a Ana, diretora e presidente do Movimento dos Ostomizados do Brasil. Com a palavra, Ana. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por essa acolhida nesta casa. Fiquei muito feliz, realmente, de visitá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Mas quero cumprimentar a todos dessa mesa, a todos presentes, presencialmente, em nome do senhor, deputado Neon de Sareta, e a todos os internautas aí, principalmente, de forma especial, a nossa presidente Candinha, e todos os ostomizados de Santa Catarina e do Brasil. Primeiro, presidente, quero dizer da importância, e realçar de existir essas execuções sincronizadas de ações em conjunta do poder público de todas as esferas, de modo a garantir o exercício dos direitos das pessoas com ostomia em acessar produtos que são inerentes à dignidade dos usuários, respeitando aí as especificidades, bem como para realçar a importância da inclusão da categoria da pessoa com deficiência ostomizada em várias pautas, que eu acho que é isso que é o que a gente se propõe aqui, que é cuidar desses cidadãos. Bem, eu queria oportunizar e também dizer que o Movimento Ostomizados do Brasil, ele tem por finalidade única e exclusiva, como uma associação de direito privado, sem fins econômicos, sem cunho político ou partidário, com representações aí nas cinco regiões do Brasil, defender e garantir o direito das pessoas com ostomia. Também nós atuamos para a criação de novos direitos que garantam o plêmio efetivo exercício da cidadania, incluindo em seu escopo aí de atuação, o debate, a reflexão e a propositura de ações para as questões relacionadas ao nosso segmento, realizando articulações institucionais com as organizações filiadas e estes e estas de diversos setores. Então, é muito importante esta manhã. Como a nossa presidente Candinha aí já relatou o que é a ostomia, é importante dizer que, até faço um adendo, que quando a gente fala de produtos de ostomia, apesar dos maiores relatos que chegam a nós, é a falta das bolsas coletoras, é imperioso também dizer que as pessoas com ostomia respiratória, as Nessas filtros, a prótose fonética, enfim, tantos outros, principalmente nesse momento de vulnerabilidade que ainda nos encontramos, já saindo dela, mas ainda se encontra, é onde a gente fica em maior vulnerabilidade, são as pessoas com ostomias respiratórias. Também gostaria de realçar que a pessoa ostomizada, ela é considerada uma pessoa com deficiência física, conforme previsão nos decretos, 3.298 de 90.999, e o 5.296 de 2004. Então, assim, toda vez que a gente discute a pessoa com ostomia, a gente ainda se esbarra, encontra barreiras no atendimento referente a essa pessoa com ostomia ser uma pessoa ostomizada. É importante, eu trago também o decreto 3.298 de 1999, faço realce a ele, que ele também dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa, que na época se dizia portadora de deficiência. E eu acho que contempla necessariamente esse debate proposto pelo senhor, que é a política estadual para as pessoas ostomizadas. Não dar mais para não ter um olhar diante desse indivíduo, um olhar singular. Mas ainda depreende-se dos decretos que eu mencionei, que as pessoas com ostomia, elas têm direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas sem deficiência e é cuidar no acesso e exercício dos direitos, não podendo sofrer nenhuma espécie de discriminação. E quando a gente recebe que um ostomizado está sem uma bolsa, está sem um filtro, não tem um atendimento especializado, só é entrega de produtos, quando a gente não tem até mesmo um parâmetro de logística, de distribuição, como seria esse atendimento, a gente realmente acaba punindo essa pessoa. Assim, ratificado aí o conceito, a Lei 13.146, que fala, institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que para nós, militantes da pessoa com deficiência, nos chamamos de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela também prevê, em seu artigo 2º, que considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo, físico, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com outra, ou com outras barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este mesmo instrumento, ele faz previsão, senhoras e senhores, de uma pena de reclusão de um a três anos de multa à ocorrência de discriminação da pessoa em razão de sua deficiência. E neste parágrafo, eu trago aqui a importância dos banheiros de cuidar da acessibilidade, dos banheiros, de alguma forma, adaptados para as pessoas. Imaginem vocês, eu precisar me ajoelhar num banheiro público para poder fazer a higienização da minha bolsa. Aproveito para dizer, sou ostomizada há 14 anos. Então, resumidamente, trago assim para vocês que acredito que há uma necessidade de algumas ações. Primeiro, que a gente faça um trabalho em conjunto que identifique as pessoas com deficiência física ostomizada. Sejam elas quais tipos de ostomia. Segundo, que a gente dê celeridade no cumprimento aí de cirurgias de reversão. Quando a gente não faz cirurgia de reversão para o ostomizado que está apto, a gente o pune, né, permanentemente, deixando essa pessoa ostomizada mutilada para o resto da vida. além de mexer diretamente no orçamento do Estado. É muito mais barato fazer a cirurgia de reversão do que mantê-la, podendo-se dizer grosseiramente assim, com os produtos de ostomia. E uma outra coisa que é importante, e eu peço um olhar para vocês. As pessoas com ostomia, elas precisam ser vistas dentre as suas necessidades, as suas complexidades, né, diante das suas especificidades. Qual tipo de bolsa essa pessoa precisa para ela se sentir incluída na sociedade? Para ela ter o direito de voltar, inclusive, a sua vida laboral, se assim a for pertinente? Para que ela volte ao seio familiar. Eu conheço dezenas de pessoas que nem comem na rua, porque a gente é dito como aquelas pessoas mal cheirosas. Eu espero não ter deixado nenhum mal cheiro aí no seu gabinete, viu, presidente? Mas a gente vive um preconceito diário. Então, por que não o Estado, que tem o dever de fazer esses cumprimentos, e nós o direito de receber esse acolhimento para o Estado? Afinal, o Estado aí tem a obrigação em dar saúde? E saúde é isso. Por que não ter uma equipe multidisciplinar, onde tenhamos psicólogo, nutricionista, e que esse ostomizado seja avaliado especialmente por um estomoterapeuta? Eu sei que não há possibilidade de contratar vários estomoterapeutas, mas a gente precisa ter estomoterapeuta no quadro para que seja avaliado, inclusive por cuidado orçamentário de quando vai essa compra. De comprar produtos, insumos, como a nossa presidente Candinha mencionou, produtos importantes, como adjuvantes, que traz segurança, como protetores barreiras, fitas, enfim. Eu ouvi essa semana alguém me dizer, alguém dizer a importância do segmento da pessoa com deficiência, que tinha entendido que a bolsa de ostomia era universal. não é. Nós temos vários tipos de ostomia de eliminação, nós temos ostomias respiratórias, enfim, nós precisamos, de fato, ter essa responsabilidade, e aí eu convoco a Secretaria de Estado de Saúde para ter esse compromisso com os seus ostomizados no Estado. Olhar essa pessoa de forma singular, quem é ela, onde ela está, o que ela quer na vida, o que ela precisa, se a pessoa já foi agredida, não é fácil. Nós vivemos uma cultura onde ninguém fala de cocô. Eu me lembro lá, anteriormente, quando a gente sempre dizia assim, vou aqui, vou fazer o número dois, a gente até coloca apelidos, ou então a gente está na rua, a gente fica sem jeito. Isso é cultura, é feio. E olha o quanto é saúde você fazer o tal número dois. E hoje, tratando-se da ostomia de eliminação, essa pessoa, o centro das atenções dela é exatamente o tal número dois, que a vulnerabiliza, que a deixa constrangida, que traz constrangimento para as outras pessoas, onde ela deixa de se alimentar, como eu pontuei, onde ela não sai, porque ela não tem uma bolsa de qualidade, porque ela não tem um filtro para se proteger ao sair na rua, porque às vezes ela não tem a prótese para poder falar, porque o Estado não cumpre, não faz, e não necessariamente estou me referindo a Santa Catarina, estou falando do todo. Então, a gente precisa desse olhar para esses ostomizados. A gente precisa não só fazer diante da garantia instrumentalizada do direito das pessoas com ostomia, mas tem um olhar de empatia, de humanidade. Nós somos muito. Posso dizer para vocês que somos 400 mil no Brasil. Essas pessoas pagam seus impostos, Essas pessoas estão diariamente absorvendo tudo o que nós fazemos enquanto gestores públicos. Então, eu aproveito essa oportunidade para pedir mais uma vez para vocês que nós possamos realmente dialogar, de construir ações que acolham essas pessoas. Parabéns mais uma vez, deputado, por esse debate. Eu acho que mais esse debate é uma construção, mas que a gente possa, de fato, dar o que é direito a essas pessoas. Garantir a inclusão plena dessas pessoas. Não dá mais para as pessoas estarem usando sacolas plásticas, sacolas de din-din geladinho, não sei como chamam na região de vocês. Não dá mais para essas pessoas não saírem e não se alimentarem, porque não tem um banheiro acessível a essas pessoas e tem N maneiras de adaptar. Não dá mais quando essas pessoas estão vivenciando e sendo usurpadas dos seus direitos. Não aceitaremos nenhum direito a menos porque as pessoas com a astronomia também importam em cada dia de nossas vidas. Nós estamos juntos com o Estado, nós construímos uma sociedade com equidade com equidade e queremos justiça para os austomizados. Eles merecem. Então, eu finalizo a minha fala com agradecimento e atenção de todos vocês e me coloco aqui ainda à disposição no que couber. Obrigada, deputada, e a todos. Muito obrigado, Ana, pela sua importante, brilhante fala, esclarecedora realmente da atual situação, dando um panorama inclusive para além do nosso Estado. Alexandre, você viu aí as angústias colocadas, eu sei que vocês têm esta preocupação também, você e a sua equipe. eu passo a palavra então para as suas manifestações. Bom dia, deputado Mildi Sareta, cumprimentando vossa excelência, presidente dessa Comissão de Saúde, do Poder Legislativo do nosso Estado, ao tempo cumprimento também o deputado doutor Vicente Carropreso, vice-presidente, deputado Nouveiro Cobalquini, deputado Jair Miotto, a deputada Ada De Luca, eu não sei se todos ainda estão aqui conosco na sala, mas um cumprimento especial a senhora Candinha, Jorge e a Ana Paula por provocarem essa audiência pública desse assunto tão importante e tratando de pessoas que têm essa vulnerabilidade com relação a essa demanda de saúde. E ao tempo que cumprimento vocês, parabenizo também por esse brilhante trabalho que vocês fazem defendendo essa bandeira de vocês aí. A Secretaria de Estado de Saúde tem total preocupação com esse assunto, está totalmente sensibilizada com isso. Nós também temos o entendimento que algumas dificuldades existem nesse processo, estamos trabalhando de forma contínua com a melhoria no atendimento dessa linha de cuidado das pessoas australizadas. alguns ganhos importantes a gente teve aqui nos últimos meses, principalmente no que tange à reversão das pessoas com ostomia, depois a Cláudia que é a nossa superintendente de regulação e a Jaqueline que é responsável na área técnica das pessoas com deficiência, elas vão trazer aqui dados mais técnicos e específicos para discutir com todos os senhores, mas dizer que a Secretaria de Estado da Saúde está muito preocupada com essa situação e estamos trabalhando novamente, reafirmando aqui o compromisso. Apontamos aqui todas as pautas que a senhora Candinha trouxe para nós, assim como a fala da Ana Paula, para tratarmos isso de forma bastante pontual, lembrando que a Secretaria de Estado faz o macro processo da saúde pública do território cadernense, nós temos o outro ente federado que são os municípios através das suas secretarias municipais que fazem grande parte da parte operacional dessa linha de cuidado da pessoa com a somia, algumas falas aqui foi nessa dificuldade do atendimento, quando o profissional sai de férias não fica uma pessoa qualificada, então a gente já anotou tudo isso aqui, mas eu acredito deputado Neves Sareta que nós estamos evoluindo sim e a nossa preocupação é melhorar ainda mais, então de uma forma bem rápida, eu acredito em função do horário alcançado que nós estamos aqui, eu vou passar a palavra para a Cláudia e para a Jaqueline da área técnica e vou pedir desculpa aos senhores, mas eu vou ter que me ausentar em função de outros compromissos, mas fiquem com o compromisso do gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, na pessoa do seu titular, o doutor André Mota Ribeiro e também desse adjunto que aqui vos fala, que juntamente com toda a área técnica nós vamos empreender todos os esforços para resolver essas demandas que ora foram postas na mesa aqui para que a gente consiga trazer qualidade de vida, segurança, mas principalmente resgatar a autoestima dessas pessoas que tanto precisam dessa linha de cuidado. Tá ok? Deputado, muito obrigado pelo convite novamente, estamos sempre à disposição e eu peço desculpas e o entendimento dos senhores aqui em função de ter que me ausentar nesse momento. Ok. Obrigado, Alexandre Fagundi, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, que ouviu todas as demandas, fez suas manifestações e nós esperamos de fato que depois sejam bem analisadas, ver o que cabe à Secretaria de Estado da Saúde para encaminhamento, o que cabe à articulação com os municípios para que a gente possa, quem sabe na próxima reunião ou audiência pública que vai acontecer sobre esse tema dizer o quanto se avançou. Essa é a expectativa. Obrigado, Alexandre. Jaqueline, contigo então, passa a palavra, Jaqueline Reginato, sempre, eu quero fazer, sempre faço esse destaque porque sempre que a gente precisou aqui ou fez contato, a Jaqueline sempre foi bastante atenciosa e isso é importante também, passo a palavra para você, Jaqueline. Bom dia, obrigada, obrigada pela palavra. Só um pouquinho, Jaqueline, vocês chamam ela de? Jaqueline e a Adriana, nós a chamamos de nossas anjas, temos um muito carinho e respeito por elas, uma grande admiração. Olha aí, que bacana, Jaqueline. está aí a anja. Obrigada, Candinha. A gente também, a admiração é mútua, a gente sabe da tua luta, do quanto tu batalha pelas pessoas ostomizadas. Eu queria cumprimentar então, deputados, demais deputados presentes, a presidente Candinha, a Ana Paula, que eu não conhecia, não pude estar presente no evento que teve aqui no ano passado, a Cláudia, nosso superintendente que está aí. Eu vou colocar uma apresentação aqui, eu fiz um levantamento de alguns dados, tá? Rapidamente, deixa eu só ver se eu consigo encontrar onde é que está aqui. não estou conseguindo peraí. Eu não estou conseguindo achar aqui, não estou conseguindo colocar só um pouquinho. Já está compartilhado, Jaqueline. Não, não, mas não é isso aqui, eu estou tentando, eu estou buscando a apresentação, peraí que eu vou abrir ela aqui, e vou ver se eu consigo. Se tem alguém aí que pode me ajudar, eu vou ver se eu abro a apresentação aqui. Ok. Como é que eu faço para fechar essa tela? Enquanto ela aguarda ali, eu gostaria de apresentar a Tatiane, que é a mãe de uma criança do Christian, que ela pode, inclusive, até dar um depoimento do quanto esta mãe tem sofrido com esta criança que usa duas bolsas, não é, Tatiane? Duas bolsas da dificuldade que ela tem para poder conseguir os materiais adequados para esta criança. Obrigado, Candinha, Tatiane, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença, para reforçar aqui essas questões que estão sendo colocadas e levantadas aqui. Como é que está aí, Jaque? Sim, sim, eu estou mandando aí para vocês, ela vai colocar para mim, tá? Ah, está ok, está ok. Mandando aí, já acabei de enviar. Mas aí eu já vou, enquanto ela coloca a apresentação, eu já vou fazer algumas considerações, né? Eu estava anotando aqui as questões que a Candinha colocou, que a própria Ana Paula colocou também. Então, eu acho importante a gente falar que o serviço de atenção à pessoa com estomia, né, da Secretaria de Estado da Saúde, ele tem uma deliberação, que é a deliberação 213, 2017. essa deliberação, ela foi retificada agora em fevereiro, tá? Nela traz as competências de cada ponto da rede, acho que isso é uma coisa bem importante. E, a partir da conversa que a gente teve com a própria Candinha alguns meses atrás, sobre essas dificuldades, principalmente nos municípios, né? A gente retificou essa deliberação agora em fevereiro, revisou as competências, há mais ou menos um mês, encaminhamos através do sistema de protocolo eletrônico, que é o SGPE, um documento para as ECAs, para as regionais de saúde, cobrando essas competências. Identificamos que em algumas regiões realmente existe uma dificuldade, né, tanto com os municípios, na questão do que a Candinha falou, em relação à rotatividade, há profissionais que acabam saindo de férias e não colocam alguém especificamente no lugar. Algumas regionais identificamos também problemas e já fizemos um contato, né, até tem uma regional que a Candinha tinha nos colocado especificamente lá na região do Nordeste, a Adriana e a Joseila que estão aqui comigo na sala, né, a Adriana é responsável por essa parte de almoxarifado e a Joseila, a nossa enfermeira, elas vão em loco na próxima semana para estar discutindo essas questões, tá, então a gente está bem atenta a isso. Aqui na minha apresentação, pode passar para a tela, por favor, para ali onde tem a próxima tela, isso, mais um, isso aí. Então, aqui eu fiz um levantamento só para vocês entenderem, assim que a gente foi chamada para participar dessa audiência, a gente levantou as informações do sistema em relação ao número de usuários, tanto de estomias intestinal urinário e fístulas utâneas quanto respiratórias no nosso estado. Hoje a gente ainda trabalha quase 12... Interrompemos a transmissão da reunião da Comissão de Saúde. Continue acompanhando este debate na live 2 do canal da Assembleia de Santa Catarina no YouTube. Em instantes, aqui na programação da TVAL, você assiste ao vivo a Comissão de Finanças direto do plenário da Assembleia Legislativa. ...intestinal urinário e 208 de estomia respiratória. Nesses três meses, janeiro, fevereiro e março, a Secretaria de Estado da Saúde, ela dispensou 275.963 insumos insumos entre respiratória e intestinal urinária com um custo de mais de 6 milhões. Eu trouxe esses dados que é importante que fique claro que o serviço de estomia diariamente tem uma variação no número de pessoas estomizadas. em média entram 200 pacientes novos mês e em torno de mais ou menos 100 a 120 altas e óbitos. Então, pode passar para o próximo slide. Hoje, 14 dias depois, nós já temos 4.609 pessoas com estomias intestinais e urinárias cadastradas e 210 de respiratório. É importante frisar isso porque como os processos são encaminhados diariamente, a gente tem um período ali em torno de uns 20 dias, 20 a 30 dias até esse usuário que chegou lá no município até chegar ser regulado no sistema e receber o material. Mas é importante frisar que tanto os municípios quanto as regionais sempre tem um pouco de material além daquele que é enviado para os pacientes cadastrados. Então, esse paciente novo que chega lá na ponta ele teria condições de usar um material talvez não seja o mais adequado para ele mas ele não vai ficar sem insumo até que ele seja cadastrado e regulado conforme o pedido dele. A Candinha colocou sobre a questão dos itens. Hoje a gente tem 54 itens de estomia intestinal e urinária e 11 de respiratório. Ela falou do spray barreira da bolsa coletora noturna do anel moldável e de algum de alguma bolsa que estivesse faltando. De janeiro até março a gente teve realmente o spray barreira e a bolsa coletora que estava em falta. Eles ainda estão porque estão em trâmite de processo licitatório. Eles estão constantemente no planejamento mas estão em trâmite licitatório. O anel moldável não sei o que aconteceu Candinha mas o anel moldável não esteve em falta em nenhum mês. A gente tem e foi enviado conforme o nosso sistema de cadastro então não a falta do anel moldável e tinha uma bolsa que era a bolsa 047 que é uma bolsa convexa que ela estava em falta já foi normalizado com o estoque dela mas nesses meses de janeiro e fevereiro que estiveram em falta a gente substituiu por outra bolsa convexa que é 65 então a nossa preocupação enquanto área técnica é sempre estar dentro do possível encaminhando todos os insumos quando falta um item específico a gente substitui a gente sabe que não é o ideal mas a gente substitui para não deixar esse usuário em falta do material pode passar para o próximo slide por favor eu fiz algumas considerações a questão que a Candinha colocou do opaca e transparente a gente todo o descritivo de materiais só para os senhores entenderem eles são opaca barra transparente então um fornecedor quando ele ganha a licitação lá no descritivo do item é opaca barra transparente porque nós temos 54 itens desses 54 em torno de uns 40 são bolsas coletoras todas elas tem o opaca barra transparente se a gente for padronizar entre um modelo opaca e outra transparente a gente vai duplicar os itens só dessa forma para resolver esse problema o que acontece a gente dentro do possível a gente manda opaca e transparente conforme está lá na prescrição o que acontece às vezes no estoque só tem a transparente ou só a opaca então a gente manda o quantitativo total de um modelo só ou opaca ou transparente para não deixar o paciente desassistido tá então a única forma e daí isso é uma questão de gestão de licitação e aí teria que ver com o secretário a Cláudia está aqui também é a gente duplicar os itens padronizados e criar códigos específicos de opaca e transparente porque senão a gente não tem como garantir 100% que vá 100% opaca e transparente conforme está escrito lá conforme está na prescrição porque o descritivo ele traz essa variação tá para os senhores entenderem mas a gente sempre manda quando tem as duas a gente manda conforme a prescrição também queria comentar sobre a questão da reversão que foi uma reivindicação as cirurgias de reversão elas fazem parte da deliberação das cirurgias eletivas deliberação 008 da CIB 2021 a gente sabe que as eletivas ficaram prejudicadas por causa da questão da pandemia mas agora elas estão retornando e aí cai um pouquinho também naquilo que a Ana Paula falou das competências na revisão da deliberação 213 está bem claro nas competências o que a competência da rede hospitalar também o ideal é que o hospital que fez a cirurgia de reversão que fez a cirurgia de gastomia faça a cirurgia de reversão a gente sabe que em alguns casos isso não pode não vai ser possível de acontecer mas todos os hospitais da rede tem condições de fazer inclusive na deliberação além do valor da IH que é de 1174 a Secretaria de Estado está dando um prêmio de 2500 para contemporâneo que não na tabela do SUS e 250 reais para consulta pós-operatório então isso está disponível e os hospitais podem fazer conforme a Candinha colocou e a gente sabe disso algumas regiões tem a dificuldade justamente pela falta de acesso mas a Secretaria de Estado está garantindo esse recurso para que seja feito também queria colocar que a gente tem uma comissão dentro do serviço ela foi revisada agora em 2021 onde a gente tem profissionais estomoterapeutas e os que não são estomoterapeutas eles são tem grande experiência para atender a a pessoa com estomia nós temos representações de São José Florianópolis Joinville Chapecó Joaçaba Crisci Uma e a própria nossa enfermeira da SES é uma comissão que está sempre discutindo participaram dessa revisão da diretriz e onde criamos os critérios tanto para a regulação quanto para a indicação tanto dos insumos como os adjuvantes e é importante frisar que a atenção ao usuário ela acontece na Secretaria Municipal de Saúde então a Secretaria de Estado ela é responsável pela compra pela distribuição pela logística desses insumos eles vão através do centro de custos das regionais e a entrega a atenção ao usuário é feita no município então a Candinha falou também até nos relatou ela não falou agora na audiência mas ela tinha nos relatado de um caso de fracionamento não é indicado o fracionamento dos materiais da abertura da caixa entregar material fracionado então é importante que se isso ocorreu isso não seja relatado identificando qual foi o município e até mesmo o paciente para que a gente possa estar orientando esses municípios e para finalizar para não estender muito a minha fala a questão das capacitações a gente tem uma preocupação muito grande a Comissão de Saúde sempre foi muito parceira na realização desses projetos em 2019 fizemos sete eventos em 2018 fizemos seis eventos com a parceria da Comissão de Saúde da própria associação acho que é importante ela estar à presença e à participação da associação nessas capacitações como a Candinha sempre fala nada por nós sem nós então a gente tinha essa preocupação com a pandemia isso ficou prejudicado e a gente já tem um projeto para iniciar agora a partir do segundo semestre inclusive depois vamos compartilhar com a própria associação também caminhar para a possível parceria da Comissão de Saúde também a nossa ideia é já iniciar esse ano com seis eventos nas regiões onde foram identificadas as maiores dificuldades e dar continuidade no ano de 2023 com as outras regiões de saúde acho que era isso Obrigado Jaqueline pela sua apresentação eu vou eu não sei se ainda a Cláudia a Cláudia também vai fazer complementos se eu passo a palavra se eu peço para ser bastante objetivo em função das agendas aqui estabelecidas Cláudia Bom dia Bom dia a todos serei bem rápido então assim só complementando que a Jaqueline já colocou referente às cirurgias que nós estamos então com essa deliberação aí trazendo os hospitais para que em conjunto possam fazer dar vazão nas cirurgias que estão em fila de espera e nesse momento as nossas macros regiões de saúde onde tem central de regulação hospitalar estão fazendo neste momento a depuração da fila das cirurgias eletivas e principalmente no que tange a reversão como a gente foi colocado que aonde foi o paciente que fez a sua cirurgia e precisa fazer a reversão a gente precisa trazer esses hospitais para que possam atender essa demanda em cada região de saúde então essa é a ação que a gente está fazendo neste momento essa depuração e com certeza vamos estar aí avançando com essas capacitações e principalmente naquelas regiões onde a gente tem a rotatividade de funcionários na Secretaria Municipal de Saúde e que chegam relatos para a superintendência dessa dificuldade então essa é a ação que a gente vai estar fazendo aí para tentar chegar o mais rápido possível ao paciente eu estou me certo ok obrigado Cláudia bom foram colocadas uma série de questões e muitas delas aqui a Candinha me fazia sinal que concordava e outras que não era bem assim algumas coisas enfim o debate é isso exatamente então eu vou pedir para a Candinha aí especificamente naqueles pontos que você julga importante que seja feita a manifestação vou passar novamente a palavra para ti obrigada presidente eu gostaria de saber se tem mais alguma previsão para essas cirurgias de reversão como a presidente do movimento dos customizados do Brasil falou a Ana Paula se tem a possibilidade de fazer a reversão é melhor é menos gasto para o Estado e menos sofrimento também para aquela pessoa que está na fila de espera há tanto tempo tendo a oportunidade de fazer a reversão como fazer também com essas pessoas que vão aos postos de saúde fazer o cadastro e não conseguem fazer porque as pessoas infelizmente não estão para atender e outra coisa Jaqueline eu gostaria de perguntar se é o direito ou não da pessoa customizada ser atendida por um profissional na hora de buscar o seu material e não ir até a prefeitura e deixar de ser atendida pelo profissional ou como manda a portaria 400 as diretrizes são questões que estão acontecendo e coisas que nós não podemos aceitar em primeiro lugar eu quero dizer aqui que já foi falado inclusive nada sobre nós sem nós e que nós pessoas customizadas somos pessoas importantes já é difícil o que nós vivemos no dia a dia o constrangimento que nós temos foram feitas várias falas aqui a pessoa muitas vezes está preocupada se ela vai ter mau cheiro ou não a preocupação do material da qualidade de vida da pessoa customizada então eu gostaria de saber sobre essas questões para poder ser mais prática e objetiva ok obrigado Candinha eu gostaria antes de passar para a Jaqueline fazer o remate queria consultar Tatiana se você gostaria de utilizar ainda que brevemente a palavra aqui para acrescentar também as colocações a Tatiana que é a mãe do Cristian e faz parte da diretoria da ACO então eu tenho uma criança de 3 anos ela tem uma ostomia seja de fésica e de urina e é muito difícil o material porque são materiais específicos fornecidos e quando a gente necessita a gente está bom a gente prova todos os materiais mas não tem uma assistência aquele material não serviu como que eu faço ninguém sabe me informar isso eu quando o meu filho teve feita a ostomia que foi com 3 dias de vida ninguém soube me falar onde eu pego o material como eu cuido disso me deixaram uma criança ali te vira tu vai ter que dar jeito então assim é bem difícil porque igual achei uma bolsa mas a bolsa dura muito tempo mas machuca ele que ele é uma criança ativa não podemos fazer nada porque não tem outra bolsa então ele tem que se virar com aquilo a bolsa de colostomia não durava muito porque por ser uma criança ativa a placa não ficava eu recebia 10 bolsas por mês os outros 20 dias como que eu fazia não era fornecida a mais então assim nesse ponto assim é bem difícil agora eu tive assistência da ACO que é quem está me assistindo igual eu preciso judicializar eles me falam olha tu tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que provar todas as bolsas mas é difícil é bem difícil só aperta no verde deu certo então o Christian como a Tati disse é um menino muito ativo obrigada Tati quando a Tati procurou a ACO a gente se colocou à disposição muito foi comentado aqui sobre estomaterapeutas quando na verdade é uma dificuldade muito grande e o que seria de nós se nós não tivéssemos essas parcerias aí junto aos distribuidores de laboratórios que são que são estomaterapeutas de entrar em contato com eles e eles chegarem aí até a esses pacientes e poder dar um atendimento melhor ok obrigado Tatiane por essa sua fala que acrescentou bastante aqui obrigado a Candinha também Jaqueline vou passar para você de forma bem objetiva também fazer as colocações sobre esses essas novas informações recebidas depois da sua fala ok então quanto aos pontos que foram colocados eu vou deixar a reversão para a Cláudia responder e em relação aos cadastros nas secretarias municipais realmente como a Candinha colocou tem algumas regiões que a gente está com essa dificuldade de profissionais que saem de férias profissionais que saem e o município não coloca alguém no lugar a pessoa chega lá para receber o material não tem um profissional às vezes nem é um enfermeiro às vezes é um administrativo é um outro profissional que vai lá e entrega o material inclusive aconteceu acho que com a própria Candinha de receber o material errado tá a gente dentro do possível como eu falei dentro da diretriz tem as competências competa a Secretaria Municipal de Saúde atenção ao usuário orientação para o autocuidado entrega dos insumos e o atendimento inclusive das complicações se aquele município ele não tem condições o profissional não consegue não tem a expertise não tem condições de atender ele vai encaminhar para um serviço de referência e aí dependendo da região de saúde pode ser dentro do próprio ser que é o centro especializado em reabilitação a gente tem regiões que são referências por exemplo aqui em Florianópolis nós temos uma enfermeira que é da nossa própria comissão que atende as complicações dos demais postos de saúde enfim ele tem que encaminhar para um profissional dentro da rede a atenção usuária é competência da Secretaria Municipal de Saúde e a gente está vendo bastante isso essa a mãe colocou ali em relação a criança que recebia 10 itens eu não sei porque aqui em Santa Catarina o material para as bolsas pediátricas são caixa com 30 então o mínimo que recebe é 30 se tem essa dificuldade que descola uma pessoa muito ativa nós temos uma deliberação a 493 de 2010 que garante no estado de Santa Catarina apesar da tabela SIGTAP da portaria do Ministério da Saúde dar no máximo 30 bolsas se tiver uma justificativa técnica do profissional enfermeiro lá na ponta e friso de novo essa orientação é do profissional lá na ponta a avaliação do material mais adequado porque é ele que está vendo o paciente é ele que está manuseando ele tem que orientar a família ele tem que adaptar o melhor material nós temos adjuvantes que ajudam nessa adaptação com justificativa técnica nós temos criança que recebe 120 bolsas tá então a secretaria não nega se tiver a justificativa o que eu não posso é dar para os 4.600 pacientes 120 bolsas tá então acho que da nossa parte era essa colocação porque Jaqueline é importante então que essa orientação também vá lá para os municípios para os profissionais porque nem sempre eles talvez atentem para esta questão aqui e é fundamental que a gente possa fazer chegar na ponta isso e para que as pessoas é por isso que é importante a capacitação a capacitação periódica exatamente nós essa comissão foi parceira de eventos anteriores se tiver algum programado ou pensar em ir para frente com certeza seremos novamente aqui para ajudar viabilizar fazer esses eventos Cláudia para encerrar então a participação e ficou aquela questão das cirurgias de reversão se pode colocar então Enquanto as cirurgias como foi colocado a gente já está em andamento com as unidades hospitalares trazendo com que eles já forneçam na sua programação cirúrgica essa reversão lembrando que existem filas a gente precisa depurar localizar esses pacientes para que a gente possa então iniciar com as unidades hospitalares a possibilidade de já começar a fazer a reversão desses pacientes o mais breve possível a deliberação já foi feita em dezembro trazendo esses valores a mais porque era a justificativa porque a tabela pagava muito pouco então a gente já tem isso em andamento para que faça o mais rápido possível Ok muito obrigado então a vocês da secretaria e eu quero assim para a gente antes de fazer o arremate final nós estamos aqui com Tatiana você já falou a Tatiana a mãe do Christian e agora está aqui a Tatiana que boa tarde bom dia meu nome é Tatiana e cuido do meu pai ileostomizado de 72 anos então está aqui também cumprimentar também o seu pai que está aqui acompanhando então Tatiana esse minuto final é para você fazer também a colocação porque eu acho que contempla daí um pouco bem vocês falam também em nome de outros que não podem estar aqui presentes nesse momento nós aguardamos muitíssimo a reversão o meu pai agora está com dermatite em volta do estoma o estoma dele é muito grande entro em contato com as empresas eles me falam que não tem bolsas adequadas para o tamanho dele então muito não tem o que fazer já tentamos diversos espreios anel moldável tentamos também substituir bolsa mas não não é adequado ao tamanho então a gente aguarda ansiosamente pela cirurgia e é triste vê-lo sofrer porque ele é um senhor muito ativo e aí agora ele fica a maior parte do tempo deitado não é vida obrigado Tatiana pelo seu depoimento eu acho que esse depoimento ilustra bem aqui para a gente ir para a parte final aqui do nosso encontro a angústia das pessoas que ficam no aguardo da cirurgia de reversão também aqueles que sempre necessitam dos materiais enfim essa angústia toda e por isso que quando houve alguns argumentos em relação àquele projeto da adaptação que é para estabelecimentos que tem recursos shopping center rodoviária estabelecimentos públicos alegar custo talvez não vou dizer falta de sensibilidade mas digamos de conhecimento talvez do que vive a pessoa com ostomia a pessoa ostomizada muito obrigado a vocês que estiveram presentes aqui nessa reunião aos que acompanharam a Ana de Brasília que nos acompanhou aqui também fez a sua fala a Cláudia e a Jaqueline da Secretaria de Estado da Saúde e transmitam também a Adriana e a todos os demais membros da equipe de vocês nosso agradecimento aos deputados e deputadas desta comissão e um agradecimento muito especial ao Candinha Jorge de Almeida presidente da aqua associação catarinense da pessoa ostomizada e a todos aqueles que ainda nos acompanham pelo Youtube até esse presente momento o pessoal da assessoria aqui da comissão sempre bastante competente também quero agradecer de forma especial muito obrigado a todos está encerrada a presente reunião tchau tchau tchau